É Pedro e o Igor, no Batidão Eu rodo becos e favelas, mas não conheci uma garota feituela Uma morena sedutora de sorriso atraente, eu fiquei interessado Então fui logo empolgado, mandando aquele papo E ela me disse que eu tinha que conquistá-la Prazer, meu nome é Pedro e o Igor, e aí gatinha, vai rolar? Oh meu amor, oh meu amor, eu quero estar contigo seja onde for Se prepara, se prepara, a festa é lá em casa Oh meu amor, oh meu amor, eu quero estar contigo seja onde for Se prepara, se prepara, a festa é lá em casa Eu rodo becos e favelas, mas não conheci uma garota feituela Uma morena sedutora de sorriso atraente, eu fiquei interessado Então fui logo empolgado, mandando aquele papo E ela me disse que eu tinha que conquistá-la Prazer, meu nome é Pedro e o Igor, e aí gatinha, vai rolar? Oh meu amor, oh meu amor, eu quero estar contigo seja onde for Se prepara, se prepara, a festa é lá em casa Oh meu amor, oh meu amor, eu quero estar contigo seja onde for Se prepara, se prepara, a festa é lá em casa Se prepara, se prepara, se prepara, a festa é lá em casa E aí